A gente está bem ansioso, vou ser sincero. Está ansioso para jogar quarta-feira logo, para jogar e decidir logo. Dá para ver que a floria é grande, da parte dos torcedores. Onde a gente vai, os torcedores falam, tem que ganhar essa Libertadores. Estamos esperando por muito tempo isso aí, né? E pode ter certeza que a vontade deles não é tanta quanto a nossa também. Mas a gente está com os pés no chão, né Guida? A gente sabe que o futebol, você não pode ficar eufórico, até porque tem um jogo, tem 90 minutos e tudo pode acontecer. Então a gente está se preparando bem para a partida mais importante de todos os jogadores da nossa vida, dos jogadores do Santos. Acredito que isso aí pode ajudar bastante, essa euforia deles. Espero que eles possam estar nos apoiando o tempo todo lá no Pacaembu. Acho que eles possam estar nos apoiando, botando a pressão no time deles, para que a gente possa no final todos estar sorrindo e comemorando. A gente espera concretizar isso aí. E na hora ali, se Deus quiser conquistar esse título aí, levantar, vai ser uma emoção muito grande. Não tem palavras para descrever isso.